Então, estamos aqui na montanha dos Homers e vamos para a montanha do Charlie. Como é esta musiquinha do Super Mario RPG? Estamos no mundo 7 já. Faltar muito! Acho que o próximo episódio finalizo. Não vai ser nesse dia. Meu Deus, que que... Isso não tem lógica nenhuma. Ainda bem que eu estou... Com meus equipamentos de planar. Charlie, acho que teu lugar está com LSD. Ah, então é tu, Charlie. Charlie Chuck. Moedas. Vamos lá. Olha isso, velho. Não, obrigado. Esse lugar é de pular. Ele requer... Peninhas. Penas para te planar e sair voando. Faltar. Pum. Aham. Vamos fazer um monte de rapel? Que que é isso, velho? Ah, puta que pariu, eu sou muito burro! O bagulho passou do meu lado! Ah, checkpoint! Mais uma florzinha! Nossa! O fogo era pra ir pra baixo! Pera aí! Agora vamos ver o que temos aqui! Moeda! Meu Deus, isso não vai ser bom! O chale está blindado! Toma ele! Eita! Vem os ricos! Agora que eu estou aqui! Pega nos ricos! Eita! O que você funciona? Não vai sair daqui! Pega nos rs e rs e rs e rs. Pega nos rs e rs. Estamos passando aqui! Não vai sair daqui! Pega nos rs e rs então. Ah, sim. E aí, falta quantos? Acho que até já estamos... já devemos estar no fim da fase? Ae! Vai do céu, que horror! Que tenso esse troço! Vamos lá com a ascensão da montanha! É uma formiga! Vamo... voltamos com o Game Boy Color? Super Mario... como é que é? Super Mario Land? 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 Super Mario Monster? Super Mario Land? Super Mario Land? Super Mario Land? Uppis por favor... Bonheiros! Qual o que diputạpou? Vamos lá. Agora não tem o que falar. Vamos apreciando essas palagens. Meio que 8-bit colorido. Tá mais colorido que não entendi. O checkpoint é um sino. Jingle Bell, Jingle Bell. O checkpoint é um sino. Opa! 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 Vamos lá. Opa! Opa! Tchau, formiga! Opa! 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 Qualquer... 颯-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Tchau, formiga! Formiga foi abatida com uma bola de fuego. Pelota de fuego. Eita, peraí, vamos com calma. Acesse aqui no nosso site. Tchau. Muitas notícias... Mas isso é um pedaço. Aqui é o canal. E aí... Tomou, lixo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos que vamos pra eu poder editar isso daí. Go! Muito bem. Profundezas da montanha. É, chegamos nas profundezas mesmo. Tá bem escurinho. A moeda vermelha. Vai agora. Meu Deus, odeio... Passar por cima disso. Vem, perninha. Ah, eu vou lá me armar. Agora sim. Isso aqui cai instantâneo? Vamos lá. Ah, meu. Com... Com... Com o poder... Com esse poderzinho tudo fica mais fácil. Já estamos no checkpoint. Isso aí. Isso aí, jogo. Encurta um pouco as fases e... Diminui a dificuldade também. Meu Deus. Assim não, cara. Oi? Oi? Vocês colidiram na parede e derreteram? Vamos lá. Ainda bem que tem uma iluminação aqui dentro. Não tá tão escuro. Se tiver escuro, estaria tudo... Preto? Tipo tela preta? Mais moedas vermelhas. Não, obrigado. Vocês têm que me dar peninha pra eu poder planar. Não cai nos buracos. Ah, não me obrigue a pegar todas as moedas vermelhas. Se não... Ah, vai ser cansativo. Isso aí. Muito bem. Bate no Koopa. Vai, Leide. Ah, consegui. Que bom que tu pula alto, Leide. Bom, temos um interruptor azul. Escondido. Por aí. Peraí. Vamos esperar a bomba. Bah! Vamos ficar com a florzinha por enquanto. Não estamos pulando plataformas. Vamos chegar o momento de pular a plataforma. A gente troca. Ah, culpa. Pelo amor. Ah, vocês não vão me obrigar a coletar todas as moedas vermelhas, né? Pelo amor de Odin. Mais uma moedas vermelhas. E um tijolo. Vamos por cima. Aí! Quero nem saber onde é que estava o interruptor. Agora mais um. Para ser um fantasma. Poxa. Hitbox mais porco. É claro que eu me matei. Ah, o cogumelo? Ah, o cogumelo? Peraí. Ah, mas eu vou precisar dos teus auxílios. O que é que está uma sala de bônus? Ah, que... Merda! Ah, vamos avançar. Ahá! Então este cogumelinho. Peraí, vamos com muita calma. Puta merda, véi. Ai, checkpoint! Feio dela, socorro. Fazer de perna. Sai daqui, fantástico. Ah, a parede é sólido. Vai. Vamos por aqui! Nossa, quantos obstáculos! Tudo bem! Tentor ativado, devidamente. Nossa, velho! Quase! Se não fosse esse Fire Stick! Vamos com muita calma nesta hora! Vamos na manhã, vamos na terra, um murro! Vamos com muita calma! Qualquer coisa a gente usa essas lâminas para matar aquele monte de ectoplasma! Vamos com muita calma! Ae! Um já foi! Ae! O dork! O dork! Meu Deus! Tem uma perninha já! Puta merda, eu espero não passar sufoco Eu vou passar raiva Faz uma peninha Então tá Hora de passar raiva Ai meu deus Um, dois, três Me tenha calma Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ah, foi tranquilo Mas eu vou ter que encerrar o vídeo aqui Próximo vídeo Antes e agora Só que vai ficar pra depois Isso aí, obrigado a todos e fui, tchau Só mais de novo Fui E aí, tchau, tchau E aí, tchau, tchau, tchau